Saldão Centermóveis, a ordem é vender tudo com preço baixo. Não perca tempo nem dinheiro, escuta aí o locutor dizendo os preços. Bompeiro Três Portas, só 10 de R$ 99,90. Painel para TV, só 10 de R$ 19,90. Entrega e montagem rápida e grátis, preço de à vista em até 10 meses. Franja alizadora, só R$ 59,90 à vista. Aqui para TV com painel, só 10 de R$ 36,90. Móveis e elétrons baratos de verdade. Saldão da Centermóveis. Tchau.